Ao vivo e o Corpo Bombeiro segue trabalhando na empresa que pegou fogo ontem lá em Penha, Litoral Norte, às margens da BR-101. Vamos para lá ao vivo? É a Chara Lencar que tem mais informações pra gente aqui no Balanço. Chara, uma ótima tarde, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, uma ótima tarde pra você e pra todos que estão com a gente no OBG. Pois é, o incêndio foi totalmente controlado no dia de ontem e hoje pela manhã foi finalizado o trabalho de rescaldo. Esse trabalho foi iniciado de rescaldo no fim da tarde de ontem. Eles apagam ali as pequenas focos, né, os pequenos focos para que as chamas não retornem. Olha só, e lembrando que a fase do rescaldo é muito importante. Quando as equipes buscam os focos de incêndio sem mexer nos escombros, pra quê? Pra facilitar o trabalho dos peritos que vão identificar as possíveis causas do incêndio. E relembrando o ocorrido por cerca de nove horas, o corpo de bombeiros militar trabalhou para combater as chamas em um galpão de uma empresa de ramo de logística lá em Penha. Muitos vídeos e fotos circularam pela internet mostrando uma fumaça escura e tóxica provocada pelas chamas. A situação dificultou o tráfico da BR-101 ali entre as cidades de Penha e Navegantes. De acordo com as últimas informações, nessa operação estiveram ou ainda estão envolvidos cerca de 45 bombeiros. São 29 militares e 16 comunitários. Eles utilizaram oito viaturas para conter esse que foi um incêndio de grandes proporções. Zanotto, a última notícia que chega é que as investigações pra descobrir as causas do incêndio já iniciaram. Volto com você no estúdio. Obrigado, Charles Alencar, pelas suas informações. Vamos agora com a Kelly Borges.